Vou comprar dois automóveis Um pra mim, outro pra ti Vou comprar mais dois imóveis Um pra mim, outro pra ti Mas isso não constrói nada Porque o que você precisa Não se pode comprar Porque o que você precisa Não se encontra num bar Porque o que você precisa É muito sim, é muito singular Eu sou teimoso, eu vou comprar Dois automóveis Um pra mim, outro pra ti Vou comprar mais dois imóveis Um pra mim, outro pra ti Vou jogar toda esperança Numa conta de poupança Pra você gostar de mim Mas isso não constrói nada Porque o que você precisa Não se pode comprar Porque o que você precisa Não se encontra num bar Porque o que você precisa É muito sim, é muito singular Eu sou teimoso, eu vou comprar Dois automóveis Um pra mim, outro pra ti Vou comprar mais dois imóveis Um pra mim, outro pra ti Vou levar você pra copa Vou levar você pra copa Vou levar você pra copa O que você precisa É muito sim, é muito singular Eu sou teimoso, eu vou comprar Dois automóveis Um pra mim, outro pra ti Vou comprar mais dois imóveis Um pra mim, outro pra ti Eu sou teimoso, eu vou comprar Dois automóveis Um pra mim, outro pra ti Eu sou teimoso, eu vou comprar Dois automóveis Um pra mim, outro pra mim, outro pra mim Eu sou teimoso, eu vou comprar Dois automóveis Um pra mim, outro pra mim Ai meu Deus, se eu pudesse eu abria um buraco Metia os pés dentro, criava raiz Virava coqueiro, trepava em mim mesmo Colhia meus cocos, meus frutos felizes Ralava em lixo todos com cravo e açúcar E punha num tacho pra fazer cocada Depois convidava morenas e loiras Mulatas e negras pra dar uma provada Depois satisfeito de tanta dentada Na boca de todas eu me derretia E ai novamente eu abria um buraco Metia os pés dentro com toda alegria Virava coqueiro, trepava em mim mesmo Colhia meus cocos, fazia taxada Com cravo e açúcar, ficava roxinho Ficava doidinho pra ser mais cocada Aí meu Deus, se eu pudesse eu abria um buraco Metia os pés dentro, criava raiz Virava coqueiro, trepava em mim mesmo Colhia meus cocos, meus frutos felizes Ralava em lixo todos com cravo e açúcar E punha num tacho pra fazer cocada Depois convidava morenas e loiras Mulatas e negras pra dar uma provada Depois satisfeito de tanta dentada Na boca de todas eu me derretia E ai novamente eu abria um buraco Metia os pés dentro com toda alegria Virava coqueiro, trepava em mim mesmo Colhia meus cocos, fazia taxada Com cravo e açúcar, ficava roxinho Ficava doidinho pra ser mais cocada Coco, 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 cocada Cocada pra cima, cocada pra cima Coco, 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 cocada Cocada pra ioiô, cocada pra iaia Coco, coco, cocada Cocada pra cima, cocada pra cima Pouco, pouco, cocada Pouco, pouco, cocada Pocada pra ioiô, cocada pra iaiá Pouco, pouco, cocada Pocada pra ioiô, cocada pra iaiá Jurema deu um estrondo Que toda a terra estremeceu Por onde andam os companheiros da Jurema? Que até hoje não apareceu Jurema Oh Jurema, Jurema Jurema Oh Jurema, Jurema É uma cabocla de pena Filha de Tupinambá Rainha das saguareias Nunca tirou pra errar É uma cabocla de pena É uma cabocla de pena Jurema Jurema Oh Jurema, Jurema 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 Jurema